Fala, galera! Professor Godias na área para trazer notícias boas da Polícia Militar de Alagoas. Todos os dias eu recebo perguntas, professor, quando vai ter concurso para a Polícia Militar de Alagoas? E agora a gente já tem uma esperança. Teve um concurso agora recente, um concurso bem polêmico, e a gente não tinha esperança de concurso ainda. Só que agora tudo mudou. O governador eleito, ele já falou, está aqui no site, vou trazer uma notícia para vocês agora. Agora, ele falou aqui, Paulo Dantas promete nomeação de aprovados em concurso, ou seja, o concurso certame anterior ele vai andar. Então, muito provável, galera, que logo em seguida, que esse certame finalizar, é muito provável que ele já anuncie a data do próximo concurso. Não necessariamente eu estou dizendo que ele vai fazer o concurso, não estou dizendo que o concurso está para essa a qualquer momento. Mas, já nasce uma esperança quando o governador fala em concurso público, é sinal que você já pode começar a estudar, que o concurso, logo, logo, muito provavelmente, acho que no ano 2023 mesmo, depende da gestão dele ou para 2024. Mas, já nasce aqui uma esperança, já tem uma abertura aqui. Você que sonha na Polícia Militar de Alagoas, já fica antenado. Ele falou aqui na sua declaração, tenho certeza que no começo do governo, vou convocar, será um dos meus primeiros atos como governador reeleito. Ele fala também aqui, disse ainda que abrirá novos certames para fortalecer a Polícia Militar de Alagoas. Ainda com a programação do governador, abertura de concurso para delegado. Observe, o governador eleito, ele poderia colocar uma pedra, poderia dificultar, ele pode fazer praticamente o que ele quiser na gestão dele. Mas, é uma notícia muito boa vocês saberem que ele já anunciou novos concursos. Então, o concurso da Polícia Militar de Alagoas já está anunciado. Tem data, professor? Ainda não. E agora é hora de quê? Agora é hora de estudar. Agora é hora de você começar a se preparar. Por incrível que pareça, vocês nem imaginam. Todo santo dia, um aluno compra o curso da Polícia Militar de Alagoas, do HD Cursos. Todo santo dia. E eu digo a vocês, você está esperando o quê? Então, se você quer estudar, se você quer passar, se você quer sair na frente, comece a pensar nisso e adquira o curso agora mesmo. Manda um direct para a gente, manda uma mensagem para a gente, que a gente vai atender você. Beleza? Beleza? Se gostou desse vídeo, por favor, clica lá e curtir. Não custe a nada para você. Não tenha essa má vontade. Não seja ruim com a gente. Clica lá no curtir. Comente, professor, gostei do vídeo e tal. Se inscrevam, galera. É muito importante que você se inscreva no nosso canal. Beleza? Então, uma notícia dessa maravilhosa. Comece o seu dia, comece a sua tarde, comece a sua noite vibrando com gosto de gás, que é de notícias boas que a gente precisa. Valeu! E outra, galera, se você está gostando do nosso conteúdo, entra lá no nosso site, hugodiascursos.com.br. Nós temos cursos para concursos policiais e militares de todo o Brasil, tá certo? Clica lá. É só você olhar lá aqui na descrição do vídeo e adquira nossos cursos. Se você está gostando da qualidade do vídeo, você imagina a qualidade dos nossos cursos. Tá certo? Valeu!